Confira no vídeo de hoje Agora você está conversando de novo Como um filho chorando, como um filho chorando Vem, vim, vim, vim Vim, vim, vim Vim, vim Vim, vim 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 O que veremos a seguir é uma sequência de três vídeos Gravados por um rapaz que estava visitando a sua tia no interior de Iowa nos Estados Unidos E ele conta que a casa dela é muito antiga E que foi construída na década de 1860 E quando ele era pequeno Presenciava muitas coisas estranhas acontecendo na casa Mas infelizmente naquela época não havia celular ou câmera para poder gravar Porém hoje, dez anos depois Ele conseguiu registrar coisas estranhas acontecendo No primeiro vídeo ele está gravando na direção de uma porta Mas é surpreendido por um outro barulho que acontece em algum lugar do quarto Jesus Christ O outro vídeo que ele gravou é muito pior Era duas e trinta da madrugada E ele foi acordado com batidas na porta E isso deixou ele sem dormir naquela noite Após escutar essas batidas Ele teve que descer e dormir no carro E na outra noite quando ele tentou dormir no quarto novamente Escutou sussurros que deixaram ele completamente apavorado Sussurros que deixaram ele E aí E aí Após isso, ele decidiu ir embora da casa da tia Com a certeza de que alguma coisa muito sinistra habita as paredes daquela casa O vídeo que veremos é de um youtuber muito famoso chamado Josh E nesse dia em questão, ele estava explorando um acampamento que está abandonado há muito tempo E enquanto ele andava por esse acampamento, ele chegou a se deparar com alguns artesanatos estranhos Que ele chegou a pensar que eram coisas de magia obscura Porém não parou por aí Algo estranho seria registrado por ele naquele dia Enquanto ele estava dentro de um trailer velho, uma coisa estranha apareceu sem ele perceber Preste atenção e veja só Enquanto ele estava filmando o interior desse trailer Em um basculante que está no teto, apareceu uma mão que bateu com muita força no vidro Mas mesmo assim, ele não percebeu nada na hora Mas por algum motivo ou pressentimento, ele acabou saindo de dentro daquele trailer na mesma hora E mesmo ele não tendo percebido nada, não há como negar que alguma coisa apareceu naquele basculante Ele foi embora sem saber o que havia gravado Mas com certeza, o medo deve ter tomado conta quando ele assistiu a gravação Um homem estava indo até a igreja na qual ele é exilador E nessa noite, ele estava indo para levar alguns donativos que ele havia recebido na cidade E já era noite Mas como ele tem livre acesso à igreja, ele decidiu ir a si mesmo Porém, quando ele estava chegando no local Se deparou com uma cena muito estranha Ele viu uma mulher visivelmente descontrolada Que está agindo de uma forma muito estranha E o detalhe mais estranho É que essa mulher está usando uma máscara muito esquisita E além disso, ela carrega em sua mão Algum objeto que não dá para saber ao certo o que é Mas assim que a mulher vê o carro se aproximando Ela começa a andar na direção dele E o homem que estava dirigindo Na mesma hora dá ré E vai embora com o veículo Essa mulher com certeza estava enfrentando problemas muito sérios E o mais sábio a se fazer nessa hora É se afastar e procurar ajuda de algum órgão competente Ou até mesmo de um exorcista se for o caso Mas antes de irmos para o próximo vídeo Convido você para se inscrever no canal se não for inscrito E não se esqueça de deixar o seu like para fortalecer E se você já fez isso Comente a palavra castor Que eu estarei dando alguns corações nos comentários O vídeo que veremos agora foi enviado para o Tik Tok E esse vídeo vem chamando muita atenção Nele, um grupo de pessoas se juntaram Para ver o que eles acreditam ser um duende Se movendo no meio de algumas árvores E no vídeo, eles estão nitidamente assustados com isso Veja só Podemos ver que eles estão ali observando E enquanto isso, a árvore fica balançando por algum tempo Até que de repente, dela sai uma coisa difícil de se decifrar Mas o que quer que seja essa coisa Alguns momentos antes Estava reproduzindo um som Que parecia ser uma criança chorando A princípio, pensei que poderia ser um cachorro Mas o que aparece ali Com certeza não é um cão Mas talvez seja Algum outro tipo de animal que eu desconheço Mas você O que acha que é essa coisa que eles gravaram? Um homem vem há algum tempo Escutando ruídos estranhos em sua casa durante a noite E em várias noites Ele chegou a sair de seu quarto para ver o que era Mas em todas as vezes Ele não encontrava nada Mas percebia Que no banheiro havia alguma coisa Que parecia ser uma presença Só que em uma certa madrugada Quando ele começou a escutar os ruídos Ele foi até o seu banheiro E se deparou Com uma cena muito apavorante Com me disse Eu só quero ir ao quarto Ele se deparou com uma figura completamente estranha, com os cabelos negros que está na banheira da casa. Muito assustado com a situação, o homem fica ali por algum tempo, sem conseguir se aproximar. E depois de fazer algumas orações, o homem fecha a porta do banheiro. E quando abre novamente, aquela coisa havia simplesmente desaparecido. O que pode ser essa coisa? Seria isso uma pessoa tentando assustá-lo? Ou pode ser realmente uma aparição? Independente do que seja, isso deixaria qualquer pessoa com muito medo. Um homem estava dirigindo por uma rodovia em Sydney, na Austrália. Só que enquanto ele trafegava, uma coisa chamou a atenção dele. E quando ele viu a filmagem, ficou completamente apavorado. Ele viu que ele acredita ser um menino fantasma no meio da rodovia. E o mais estranho é que esse suposto fantasma aparece do nada e fica ali parado olhando para o carro. E não há como deixar de notar que o que quer que seja aquilo, tem uma aparência muito pálida. E realmente se parece com o menino. Mas me diz aí, o que você acha que é essa coisa no meio da estrada? Fala galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like para ajudar o canal. E se não for inscrito, se inscreva para não perder nada do que rola por aqui. E se inscreva no canal.